Lucilene Cordeiro, de 48 anos, e o filho dela, Elias da Silva, de 27, foram presos pelo homicídio de Daniel Bezerra. O empresário, de 42 anos, era marido de Lucilene. Na época, a família não suspeitava sobre os autores. Ela acompanhou o velório do meu irmão todo. Ela inteou o meu irmão junto com o filho dela. Na época da Covid, a gente não podia entrar muita gente. Entrou apenas três pessoas, que foi eu, a dona Lucilene, que era a esposa dele, e o filho. Os dois enterraram o meu irmão junto comigo. A suspeita de que Lucilene estaria envolvida no assassinato começou dentro da própria família. Isso porque, após o homicídio, ela começou a se afastar dos parentes do marido. E foi um detalhe que chamou a atenção da tia do empresário Daniel, que deu o start nas investigações. Aí ele tinha mandado um áudio daquele trenzinho que fica passando no final do ano, né? Um áudio para mim que ele estava ali com ela. Ele mandou uma foto dela, próximo ao trenzinho, com o celular na mão. Então, no enterro, e ela disse para a polícia que ela tinha perdido o celular dela, que há dois meses ela estava sem celular. E ela mentiu. Foi a partir daí que eu trouxe aqui, eu mostrei as fotos para o investigador, eu passei o áudio para ele. Foi a partir daí que se abriu essa desconfiança, que ela realmente estava envolvida na morte do meu sobrinho. Segundo a polícia, a motivação do crime foi interesse financeiro. Envolvia outros bens, além da marmoraria, né? Então, a gente está trabalhando com a hipótese de que tenha sido patrimonial a motivação. Lucilene e o filho vão ser encaminhados para o sistema prisional. Com a prisão do pistoleiro envolvido no assassinato, a polícia considera o caso solucionado. E a família do empresário espera que a justiça seja feita. Sim, a gente está bastante aliviado. Eu, no caso, eu que acompanhei, eu vim bastante vezes aqui na delegacia, né? Sofri muito durante um ano e dois meses.